E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje estamos aqui na estrutura aqui do capril, do novo capril das cabras estou aqui encostado no muro aqui, o sol está bem quente, já fizemos bastante coisa aqui, vamos chegar aqui para vocês verem montei toda a estrutura aqui de madeira, olha aí que chique, finquei já os pilares aqui de madeira já coloquei as peças aqui em cima, falta chumbalas na parede, mas eu vou explicar tudo isso para vocês beleza? A gente tem postado isso lá no nosso Instagram, se você não tem acompanhado, segue a gente já Thales Underline Pessoa, segue a gente lá no Instagram para você acompanhar tudo sem enrolação, vamos explicar para vocês, tudo isso aqui e agora, show? Gente, a gente, como vocês sabem, as cabras nossas são bichos de estimação então como estimação a gente traz elas para todo lugar que a gente está e a gente recentemente veio aqui, tem morar, tem ficado mais aqui numa parte mais urbana nessa casa que a gente está fazendo, que é um pouco mais urbana, a gente tem ficado mais aqui onde a gente está desenvolvendo o projeto de criação dentro do meio urbano onde a gente vai desenvolver uma criação e mostrar que é rentável e possível você monetizar sua criação dentro de um ambiente urbano de forma correta, entendeu? higiênica e saudável para as aves e monetariamente rentável e a gente trouxe as cabras para limpar aqui o terreno olha aí, elas estão até berrando, estão do outro lado ali olha o que elas fizeram aqui no terreno devastaram, olha a situação do colonião capinhaçolas tombaram tudo aqui, elas comeram tudo então elas estão ajudando bastante e a casa ali está em obra beleza? e tudo isso aqui é material para a gente usar ali não criatório ali o telhado vai ser tudo com essas telhas aqui essas telhas de barro vai ficar um negócio chique, bonitinho, arrumado e diferente as réguas já estão ali e tudo mais esse capril delas, a princípio, a princípio ele não vai ser ripado no momento, neste exato momento mas eu fiz ele um pouco mais alto levantei um pouco mais os pilares para a gente conseguir no futuro provavelmente pegar na altura da cinta aqui está vendo aqui a cinta? nessa altura aqui assim conseguir fazer um ripado ficar bem dessa altura aqui onde eu consigo enfiar a enxada porque aqui ficou 1,20m por 3m 1,20m por 3m livre aqui ficou 50cm de beiral desse lado e ainda vai ficar um beiral aqui vai ficar 10cm aqui e vai passar um pouco mais da telha vai ficar uns 20cm aqui eu vou cortar um pedaço dessa peça aqui ainda beleza? então vai ficar bem legal mesmo então vai ficar aqui de área coberta 1,20m por 3m são 3 cabras que a gente tem e vai pegar desta área aqui até alinhar naquele muro ali ou seja, mais ou menos aqui assim vai facear aqui assim olha que chique vai ficar mais ou menos englobando tudo mais ou menos uns 3 por 5 uns 15m² aqui aonde elas vão ficar que é um espaço bem legal até acredito eu que maior do que aonde elas estavam e que vai ficar muito muito legal aqui aonde a gente vai colocar elas a gente vai fazer aqui um ambiente bem confortável para elas como eu falei telha de barro porque a gente mora na região litorânea então faz muito calor então vamos colocar de telha de barro para ficar bem confortável lá dentro futuramente fazer eu quero fazer um estrado fazer ele ripado com as ripas já tem até algumas ripas eu tenho até madeira para fazer ripado eu só não sei se eu vou conseguir fazer neste exato momento fazer ripado tem as ripas e tudo mais para fazer ripado está vendo? essas ripas aqui eu vou usar no telhado mas eu tenho mais madeira para fazer o ripamento no chão comenta aqui embaixo se vocês acham melhor a gente fazer concretado no chão e usar serragem e limpando rotineiramente ou a gente fazer um estrado ripadinho e mostrar para vocês como a gente vai fazer e acompanhar isso daí fala para mim comenta aqui embaixo para a gente saber o que vocês querem beleza? qual que é o processo que a gente vai fazer agora? aqui para socar essas peças a gente colocou caveu o buraco coloquei pedra essas pedras marroadas aqui que a gente usou muito na construção aqui da casa usamos usei essas pedras soquei para ficar bem firme os pilares porque as cabras elas pegam sobem nas coisas elas balançam mesmo então ficou bem firme botei três peças aqui a última lá nem precisava porque a última aqui eu coloquei ela no muro e aqui eu vou chumbar eu vou botar concreto ser massa e tudo mais vou poder ter colocado ela só no muro mas eu preferi colocar essa peça para ficar ainda mais seguro agora eu vou pegar e vou chumbar essas peças lá entendeu depois dessas peças chumbadas lá eu vou pegar e prendê-las aqui na régua tá elas vão ser presas aqui na régua em um prego aqui aqui todas elas travadas e depois vem reguando tudo já com a mestra para depois só vir com as telhas entendeu depois disso o telhado está praticamente pronto o telhado em si está pronto depois a gente desce para a estrutura aonde vai vir aqui vamos acertar essa parte do terreno vamos aí ver essa parte que eu falei com vocês a gente vai concretar o fundo de qualquer forma que o fundo vai ser concretado até porque tanto se for ripado quanto não sendo para limpar tem que ser concretado que fica mais fácil entendeu e a altura do ripamento vai ficar bem alto vai ficar na faixa de ó eu estou com a trena no bolso aqui estou com a trena no bolso aqui e estou dando mole vou mostrar para vocês o ripamento vai ficar mais ou menos uns 40 centímetros está vendo aqui deixa eu dar um zoom aqui para vocês vai ficar mais ou menos uns 40 centímetros de altura uns 40 centímetros de altura então dá tranquilamente para enfiar a inchada aqui puxar lá no fundo até porque só tem 1 metro e 20 vai ficar bem de boa se a gente ripar acredito eu que vai ficar bem de boa vai gastar um pouco mais de madeira um pouco mais de tempo porque eu vou ter que fincar peças mais aos cantos no meio mas eu acho que vai valer muito a pena e a gente consegue reaproveitar muito bem o esterco delas além de poder deixá-las presas em um momento às vezes se a gente quiser deixá-las presas aqui dentro dentro do estábulo e vai ficar dentro do capril e se dá muito bem entendeu como todo mundo sabe a gente como eu já falei no princípio do vídeo elas são animais de estimação a gente só tinha a Mariana que é a mãe de todas e depois a gente levou a Mariana para cruzar e nasceram as outras duas fêmeas que é a Lia e a Liz e quem está chegando aqui no canal agora e não conhece eu vou mostrar ela para vocês porque às vezes as pessoas não, mas você está falando de cabra mas que cabra que é essa que eu nunca vi então hoje a gente tem 3 e elas viraram bichinho de estimação eu pretendo que pelo menos uma vez na vida as duas menorzinhas cruzem tenham filhotes até porque é saudável para elas isso não de forma comercial nem nada mas sim porque é saudável para o animal expressar os instintos dele e tudo mais vamos entrar aqui onde estão as galinhas aqui tem chovido bastante aqui mas como o terreno aqui nunca viu galinha então o terreno está bem de boa comeram aqui a mandioca tudo acabaram com tudo aqui dá para ver o que a galinha faz ela devasta ela destrói tudo que ela vê na frente e aqui estão as ditocujas Mariana Ilia e Liz as nossas cabrinhas vocês vão ganhar casa nova estão aqui só que aqui vou chumbar vai ficar tipo assim só que aqui eu fiz na correria e aqui é provisório também lá já é mais definitivo delas estão aqui doidas para sair porque elas querem comer tudo lá fora porque elas estavam soltas mas como está chovendo eu prendi elas aqui esse local aqui está com brita então aqui elas não se sujam então fica bem de boa e também não se machucam se eu colocasse as galinhas aqui elas podiam machucar dar calo nos pés então as cabras aqui não se machucam e olha aí que lindas está vendo só chique demais está aí as meninas em breve ganhando casa nova em breve ganhando casa nova e com isso vocês comentam aí se vocês preferem que a gente faça a área delas lá a área delas lá ripada ou a gente faça ela com o concretamento só e com serragem comenta aí embaixo que é muito importante se você gostou do vídeo já deixa o dedo no like se inscreve aí embaixo que é muito importante para você ver mais vídeos como esses né né Mariana valeu falou e fui meu nome é Tales Pessoa e esse é o mais vídeo aqui do canal tchau 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 tchau